O Brasil é o país que mais tem influenciadores digitais na rede social. Para muitos jovens, essa virou uma profissão levada a sério. A Steph tem 21 anos, parou a faculdade e pediu demissão no emprego com carteira assinada para se dedicar ao trabalho na internet. Ela tem mais de 18 mil seguidores no Instagram e 44 mil no TikTok. Eu comprei uma webcam para participar de aula EAD e aí eu falei brincando com meus amigos. Ah, e se eu virasse streamer? Eu sinto que se uma pessoa entra na minha live ou ela assiste algum story meu e eu consigo melhorar o dia dela de alguma forma, sabe? Isso para mim vale muito a pena. Segundo uma pesquisa da Nielsen, o Brasil lidera o ranking mundial de influenciadores digitais no Instagram com 10 milhões e meio de criadores de conteúdo. Somados os dados do TikTok e do YouTube, o número de influencers chega a 13 milhões. Mas aí o Brasil fica atrás dos Estados Unidos, que tem 14 milhões e meio. A pesquisa considerou o influencer todos que tem a partir de mil seguidores. Este empresário do setor que agencia criadores de conteúdo defende a profissionalização do setor. Todos os meus influenciadores vivem do que nós geramos para eles enquanto receita mensal e com as suas obrigações também fiscais em dia. Ele diz que os profissionais devem seguir algumas regras. As publicidades precisam todas estarem sinalizadas com a hashtag public. O influenciador, dependendo do segmento, ele tem critérios de idade, por exemplo, bebida alcoólica, é acima dos 25 anos.